Olha aqui, olha o melhor O que é que é que é A segunda partida A Zebranter, o Edson Reyes Enquanto o Edson Reyes O Edson Reyes É amigo, trocou agora o DIN pelo Devil DIN A versão Overpower aí do DIN Vamos ver no que que dá Desceu no A4 ali Mas já tá na extensa Não tem ali a posição ali Deu uma enganada ali o pulo agora Cabeçada, freio positivo Nice Bom, o Edson Reyes No Web Spiders Paredou, mantém a pressão Não rolou Trade ali, deu o elétrico Contra o BF1 ali Que são o mid do golpe Um monte de salto ali do André Fala André, cara Eles fazem do meu palco Ali é garantido aquele launch ali Se tomar enquanto tem gente a cabeçada An, an, cu Pressão, a pressão continua o urso Esse urso aí, meu amigo Violento aí Parece até aquele filme com Leonardo de Castro O que eu esqueci não O que foi fazendo aquela porra aqui? Ele ia se aproveitando pros vinhos Na cara de pau também É O retorno, não sei o que Ah, foda-se também, meu amor 2x0 do André São mid ali Parece feita aquela São mid ali do Paul out ali do André Parei de mais uma vez Mais um pulso São low ali, deu um low crush Fre-enético, uma nesse momento Consumiu um elétrico ali Deve ser de Ellington Empinou, não atrapalhar Tá sendo estudado agora A movimentação Pegou? Pegou, pegou Pegou, deitado Pegou, não pega Não pega, não Não pega, não Mas vai ficar no moço Caralho Olha aí, eu quero ver Show motion Show motion Show motion Carrinho, deve o Jim Vai rolar, vai rolar Nossa porra Aí que ganhou com o urso Foda-se Aí, irmão 2x0 do André Mas eu tô emocionando